Jeep Amazonas Brasleme, além de você comprar seu Jeep, vai ser bem atendido com condições incríveis, só que só nesse final de semana, né, Kleber? Exatamente, sábado e domingo aberto com as melhores condições do mercado. Você que é da região aqui da Zona Norte, vem pra cá que você vai pegar o melhor preço. E vai ter um Jeep na sua garagem. Vamos provar isso, Kleber? Vamos lá, vamos começar. Olha só, chegando o Renegade pra você. Renegade Custom pra R$ 71,5. R$ 71,5 vale a pena, vem fazer o test drive, lembrando que trazendo o teu carro com parte de pagamento vai ser bem avaliado, Kleber. Exatamente, você tem um carro legal? Traz pra cá que nós temos bônus na avaliação do carro usado. Traz pra mim que eu vou avaliar muito bem. Além do preço, tem o bônus. Tem o bônus ainda. E a Compass, então, já vai namorando a lateral, essa branca eu acho maravilhosa, me fala, Kleber. Ó, essa é uma Compass Longitude pra R$ 111,900. Longitude por R$ 111,900. Exatamente, melhor preço, hein? É o melhor preço, pode rodar por aí, você não vai encontrar. E essa loja bonita na Brasleme tá em portas abertas te esperando. Mas também tem outros modelos da Compass como essa daí, ó. Ó, essa Compass Sport tá com uma condição muito legal. Essa é a Sport, vamos lá. R$ 105,990 e vai levar documento total. Total? Não é primeira parcela, é total. Vai levar IPVA total e lacração. Vai botar o carro no seu nome que IPVA total paga. Isso é uma super economia do bolso. Exatamente. E pagando apenas R$ 105,900, vale muito a pena. Agora você quer conhecer outros carros, outros modelos, vem aqui que tem test drive em todos, tá? Tem mais um Renegade agora, que esse é aquele preto que você tanto quer na sua garagem. Chegando aí, ó. Vamos lá. Esse é um Renegade Longitude pra R$ 87,900. R$ 87,900 é muito barato, ninguém tem esse preço. Não tem esse preço, vem pra cá que é o melhor preço de São Paulo. E lembrando que vai comprar no CNPJ, aqui também tem um departamento pronto pra te atender e ótimos preços. Exatamente. Você tem CNPJ? Vem consultar que a gente tem um desconto muito legal pra quem tem CNPJ. Então bacana. Anote aí, são dois endereços pra você aproveitar. Vamos lá. Avenida Brasileira M1800, telefone daqui 3386-3000. E também na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 3750. Telefone de lá, 3767-2600. Taxa zero pra toda a linha também, hein? Vem pra cá e oficina no local. Então, ó, é só chegar e levar o teu, tá? Porque realmente tá muito em conta, vale a pena.